Seu treino é quando chega na ponta dessa lancha aí ó, aí que eu quero pra mesmo, trocar lá fora. Vai ficar na reta da boia da lancha, não só naquela. Vai ficar na reta da lancha. Vai ficar na reta da lancha. Vai ficar na reta da lancha. E gostar, é meu irmão, salvou essa porra Aê, pronto, ó